Olá, pessoal! Aqui é Toti Cavalcanti e essa é a 23ª aula do curso de Programação C aqui do Código Fluente. E agora a gente vai para uma parte um pouco mais avançada. Na última aula, na aula 22, a gente viu vetor, a gente trabalhou com vetor de inteiro, onde a gente armazenava números positivos e negativos nesse vetor e o programa tinha que contar as ocorrências de positivos e negativos dentro desse vetor e utilizou o for, o loop for, para percorrer esse vetor e fazer a contagem dos positivos e dos negativos. Então, agora a gente vai ver string e a biblioteca string.h. Então, string nada mais é do que um vetor de carácter. Na aula passada, a gente viu um exemplo de vetor de inteiros. Um chá é representado com 1 byte, ou seja, 8 bits, ao contrário do inteiro que a gente viu na aula 22, que é representado com 4 bytes, isto é, 32 bits. Com esse 1 byte, ou seja, 8 bits, é possível codificar até 256 caracteres distintos. O C utiliza esses números como um índice na tabela ASCII. Então, ele associa um número a um carácter, a um símbolo que está lá na tabela ASCII. E aí, para poder armazenar em uma variável, uma palavra, por exemplo. Você pode pensar em um vetor de carácter como uma palavra armazenada em uma variável. Então, assim como para números inteiros, números int, a gente utilizou o percent D para float, o percent F. Para char, a gente vai utilizar o percent C. No scanf, no printf, para string como um todo, a gente vai ver, em vez de imprimir só um carácter da string, ou carácter a carácter, a gente pode imprimir de uma vez a string toda, a gente usa o percent S, a gente vai ver. Só para relembrar aí, a aula passada, um número inteiro tem esse tamanho aqui, 32 bits para representar ele, 4 bytes. E um vetor de inteiros de 5 posições, as posições vão de 0 a 4. cada espaço desse, como eu já falei na aula passada, ele é capaz de guardar um sujeito desse tamanho aqui, 32 bits. Como ele é um array de inteiros, ele tem a capacidade de cada espaço desse armazenar um cara desse tamanho aqui. Com o carácter também é a mesma coisa, só que o carácter é menor, ele só precisa de 8 bits. Então, um vetor de carácter, um array de char, ele, em cada espaço desse aqui, ele é capaz de guardar um cara desse tamanho aqui, um cara de 8 bits. Então, a gente tem um problema aí. Como é que a gente indica para a máquina que a palavra acaba ali? Vamos dizer que eu tenha, sei lá, tenha alocado um vetor aí com 10 posições. Então, eu posso guardar ali 10 caracteres dentro daquele vetor de char, 10 letras. Mas eu quero armazenar só casa, que tem 4 letras. Então, vai sobrar espaço. Como é que eu digo até onde vai a palavra? A solução em C foi utilizar esse carácter aqui, contra barra O, carácter de nu. É da mesma família aí do contra barra N, que é o que faz pular a linha, e o contra barra T, que é o de tabulação, e outros mais. Esse carácter não é impresso, assim como o contra barra N não é impresso, o contra barra T é só questão de formatação. E esse aqui é para indicar o final de uma string, onde é que a palavra acaba, até onde eu quero armazenar na variável. Então, aqui, bom, eu já falei isso daqui, string em C, não é uma palavra em C, é uma sequência de caracteres, é uma array de caracteres, do tipo char, e termina, sempre terminada pelo carácter contra barra O, que é o nu. Cada carácter de um string pode ser acessado individualmente, assim como vimos no exemplo do vetor de inteiros da aula 22. Então, a gente acessava número por número, via se era positivo, se era negativo, e fazia a contagem. A mesma coisa, a gente pode acessar uma palavra, uma string, carácter por carácter. Outra coisa, se eu tenho, por exemplo, se eu vou armazenar a palavra casa, que tem quatro letras, eu preciso de mais uma posição, que é para alocar esse carinha aqui, que é o contra barra O. Então, no mínimo, eu preciso de cinco espaços no vetor para armazenar uma palavra de quatro letras, porque eu preciso de um espaço no final para pôr esse carinha aqui. Então, é isso que está sendo dito aqui. Se eu tenho um vetor de tamanho N, ou seja, tamanho 5, a string tem que ser, no máximo, do tamanho N menos 1. Ou seja, se eu quero armazenar casa, que tem quatro letras, N menos 1, eu preciso de um vetor de tamanho 5. 5 menos 1, 4, o tamanho da string. Casa, no caso. Aqui são formas diferentes de declarar, de atribuir, de declarar e já atribuir ao vetor um string. Aqui eu já estou declarando, eu estou dizendo, essa variável que eu chamei de string é um vetor, por isso tem os colchetes, tem dez posições, e ela é do tipo char, é um vetor de char, ou seja, um vetor que em cada espaço, em cada slot, vai armazenar um cara de 8 bits, ou um byte, em cada espaço. Porque para cada caractere, a gente só precisa de 8 bits para representar. E já estou atribuindo de cara, além de declarar a variável string, que é do tipo vetor, do tipo char, e é um vetor de dez posições, eu já estou jogando dentro dela a string exemplo. Então, eu posso fazer dessa forma, dessa forma aqui, com as chaves, e dessa forma aqui, separando caractere por caractere, aqui entre aspas simples, e colocando o contra barra O no final, também entre aspas simples. E o ponto e vírgula sempre em todos aí no final. Então, na verdade, quando eu atribuo dessa forma aqui, a string exemplo, no final, internamente, o computador está fazendo isso daqui. Ele está colocando esse contra barra O, mesmo sem eu pôr aqui, explicitamente aqui nessa declaração, nessa atribuição, aliás, e aqui também, ele automaticamente faz isso para você. Aqui eu estou fazendo explicitamente, estou declarando caractere por caractere, e no final, estou colocando o caractere de contra barra O. Aqui, se eu quiser imprimir a string inteira, a string exemplo, nesse caso aqui, o que está sendo guardado nessa variável string de dez posições, é a palavra exemplo. Então, isso aqui vai imprimir exemplo, todos os caracteres que estão aqui, exemplo, menos esse caractere aqui que não é impresso, eu já falei. Se eu quiser imprimir algum caractere individualmente, como é o caso aqui, eu uso o percent C. Então, aqui, eu vou imprimir string, que é um vetor, aí eu digo, na posição zero, quem é o cara da posição zero aqui? É o E. Então, ele vai imprimir E, onde tem esse percent C, vai dar um espaço, e vai imprimir o cara da posição 1, quem é? É o X. Então, vai imprimir o X aqui nesse segundo percent C. Então, vai imprimir E espaço X. Estou imprimindo individualmente esse caractere e esse caractere. O cara da posição zero, o cara da posição 1. Então, vamos para o código. Isso aqui eu não vou explicar de novo, já expliquei várias vezes aí nas aulas passadas, só para a gente ganhar tempo. Também não vou explicar aqui a declaração da main, já expliquei em outras aulas. Então, eu já vou partir aqui para a declaração desse array aqui, desse vetor, que é do tipo xar, e tem o tamanho de 11. Então, ele vai guardar 11 caracteres. Desculpa, caiu um objeto aqui. Então, ele vai guardar um cara de 11 posições. Ele vai guardar, aliás, ele tem a capacidade de guardar 11 caracteres, incluindo o contra barra O. Ou seja, ele pode, no máximo, armazenar uma palavra de 10 caracteres. Porque o décimo primeiro, eu tenho que deixar lá para o contra barra O. Aí, vem para essa linha aqui, digite seu nome. Aí, vai aparecer assim na tela. Digite seu nome. O usuário digita lá, José Maria. o nome composto. Tem um espaço aqui entre as palavras. o SCANF, ele vai pegar do teclado, do buffer do teclado, que o cara digitou, ele sabe que é uma string, ele pergunta, digite seu nome. Então, ele está esperando aqui, com esse percente S, uma string, ou seja, uma cadeia de caracteres. e vai jogar onde? Aqui dentro dessa, desculpa, dentro aqui dessa variável nome, essa daqui. Note aqui que para vetor, como é um vetor, a gente não precisa pôr aquele E comercial, como a gente fez aí com as variáveis. E aí, ele vai lá, declarou, na posição 0, esse aqui é o endereço de memória, esse endereço de memória, só para efeitos didáticos, assim, eu estou colocando bem caretinho, assim, 0, 1, mas são números bem esquisitões, assim, e não são sequenciais. É um endereço interno lá, da máquina. Mas só para a gente entender, eu estou fazendo assim, sequencialmente, mas é o endereço de memória. Então, o tipo desse vetor, nome, é do tipo char, ele vai guardar caracteres, e eu já atribuí lá, atribuí não, eu peguei e joguei o que o usuário digitou, que foi José Maria, José Espaço Maria, e jogou dentro, pegou isso que estava no teclado, e jogou aqui no vetor nome, só que olha aqui o que aconteceu, ele não pegou o José e o Maria, ele pegou só o José, por que? Isso acontece porque o scanf, o scanf, essa função aqui, ela entende o espaço em branco, que está entre o José e o Maria, como fim de string, então, na hora que ele encontra o espaço em branco, ele acha que acabou, o string, joga, põe aqui, o contra barra O, e guarda lá, achando que, que era para guardar só aquela, aquela string até ali, né, e dispensa o restante, do que o cara digitou, aí na hora que foi imprimir a saudação, vocês vão ver, que só vai aparecer a palavra José, porque em nome, só está isso aqui, José, o Maria foi descartado, então, aqui, tudo aqui, digite seu nome, José Maria, aí na hora que ele foi dar a saudação, em vez de imprimir, bom dia José Maria, ele imprimiu, bom dia José, justamente por causa desse problema aí, com o scanf, então, eu estou explicando tudo aqui, o que eu já falei, o scanf, o caractere delimitador, na entrada de um string, via scanf, é o caractere de espaço em branco, ou o enter, note que, embora tenha sido informado o nome José Maria, o scanf só pegou o primeiro nome, José, porque ao encontrar o espaço em branco, em branco, entre os dois nomes, ele entendeu que acabou a string, armazenou do buffer do teclado, o que foi lido até aquele momento, que foi a palavra José, para ler string com mais de dois nomes, nomes compostos, e onde tem espaço entre os nomes, o melhor é usar essa função aqui, get s, get s, essa função é da biblioteca string.h, então, o get se extrai do buffer do teclado, uma sequência de caracteres, terminadas por uma marca de nova linha, que é o enter, contra barra n, e coloca na variável que representa a string, então, ao invés de fazer como o scanf fez, ele pegou, na hora que chegou no espaço em branco, ele já achou que era a string completa, e jogou na variável, não, ele espera o enter do teclado, para isso, substituir esse enter, pelo contra barra o, e jogar na variável, indicando que ali é o final da, da string, então, vamos ver agora, o mesmo exemplo anterior, usando, ao invés de scanf, usando o get s, para isso, a gente precisa incluir aqui, essa biblioteca, string.h, para poder usar o get s, e outras funções aí, que a gente vai ver mais na frente, então, a mesma coisa, só que agora, eu aumentei aqui uma posição, só para, enfim, só de onda mesmo, então, olha lá, digite seu nome, aí, o usuário digitou lá de novo, José Maria, tá, eu não botei aqui o print da tela, mas, não é a mesma coisa, o usuário digitou lá, José Maria, aí, o get, que está no lugar do scanf, ele vai pegar, o que o usuário digitou, do buffer lá do teclado, até ele dar o enter, quando ele deu o enter, ele substituiu contra a barra o, e joga, dentro dessa variável, nome, que é um vetor, de 12 posições, tá, aí, dessa vez, ele pegou, José, pegou o espaço, em branco, que é um carácter também, Maria, quando o usuário deu enter, ele entendeu que ali, era o final da string, aí, ele colocou aqui, o contra barra o, e ainda sobrou um espaçozinho aqui, que aí, é descartado, né, isso aí não vai ser usado, desperdiçado, vamos dizer assim, e aí, ele vem para essa mensagem aqui, bom dia, aí, dessa vez, ele vai imprimir, José Maria, porque nome agora, está, com o nome completo, da pessoa, José, espaço, Maria, vamos ver, olha lá, digite seu nome, o usuário digita, José Maria, com o espaço aqui, aí, o gets, como ele, ele não considera, o espaço, em branco, como um final de, de string, ele segue, esperando lá, pegando o restante, lá do buffer do teclado, inclusive, o espaço em branco, espaço, Maria, tal, e na hora que o usuário, deu enter, aí, ele, entendeu que ali, é o final da string, colocou o contra barra, e jogou na variável nome, aí, na hora que a gente, dá o print aqui, bom dia, jogando aqui, nesse percent S, o que está guardado aqui, na variável nome, aí, ele vai imprimir certo, bom dia, José Maria, note que o get S, diferente do scanf, não entende o espaço, em branco, como o fim da string, ele considera o fim da string, quando o usuário, digita enter, poderia ainda, ao invés de utilizar, o print F, para imprimir, utilizar uma outra função, da biblioteca, string.h, a função puts, o argumento do puts, deve ser uma sequência, de caracteres, a função puts, simplesmente imprime, uma string, e depois, pula de linha, nenhuma opção, de formatação, pode ser definida, então, vamos ver, aí, o mesmo exemplo, de novo, digita o seu nome, o usuário, José Maria, aí, o get S pega, joga o José Maria, na variável nome, depois que o usuário, dá o enter, ele joga, José, espaço, Maria, na hora que o usuário, dá enter, ele joga o contra barra, o no final, para saber que ali, é o final da, até aquela posição ali, é o final da string, naquela posição, e guarda na variável nome, e o puts vai botar, bom dia, ele vai imprimir em uma linha, bom dia, vai pular a linha, e vai botar na outra linha, o que está guardado na variável nome, que é, José Maria, então vai ficar, bom dia, bom dia, em uma linha, e o nome do cara, que é José Maria, na outra linha, bom dia, aí ele pulou uma linha, porque é o puts, José Maria, e aí, então, o programa é finalizado, e, fim de mais uma aula, espero que vocês tenham gostado, na próxima, a gente segue aí, com, outras, coisinhas, valeu, obrigado,